Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu sumi por muito tempo aqui do YouTube, mas no último vídeo eu comentei com vocês que eu tava num processo de mudar de casa, e cá estou eu, casa nova. E também no último vídeo eu falei pra vocês que eu queria muito trazer algo aqui sobre como que eu fiz as minhas revisões pra primeira fase da UFPR. Eu sei que eu tô muito mais atrasada do que eu queria tal, o vestibular da UFPR já tá aí em fevereiro, mas mesmo assim eu queria trazer alguma coisa porque pode ajudar alguém e fica pros anos posteriores. Esse ano a UFPR ainda vai continuar sendo só fase única, então não vai ter segunda fase, então com certeza essa revisão que eu fiz pra primeira fase se aplica perfeitamente pra esse vestibular de fase única e pra outros também, continuando fase única ou voltando duas fases. Enfim, sem mais enrolação, bora contar como que eu fiz as revisões. Então por que fazer revisões? Eu sei que muita gente defende que fazer revisões é inútil, que o que você tem que fazer é só questões, só questões, e é assim que você vai aprender. Eu, Carolina, discordo disso, mas eu não tô aqui pra falar, gente, faça isso que vai dar certo, você tem que estudar sim, o jeito que você tá estudando é totalmente errado. Eu não gosto desse método, eu acho que existe o que dá certo pra cada um e eu tô aqui puramente pra contar pra vocês o que eu fiz e o que deu certo pra mim. O que eu acho? Que vários conteúdos que a gente estuda principalmente lá no começo do ano ou enfim, que faz tempo, naturalmente a gente vai esquecendo, principalmente o que for detalhe, a gente vai esquecer. E esses detalhes, às vezes ou não, podem fazer diferença pra você responder uma questão. E como eu queria medicina, eu acho que detalhes podem sim fazer diferença, podem sim colocar você pra dentro ou pra fora da universidade, então eu não queria correr esse risco. Então, primeiro passo, como que eu organizei o que que eu ia revisar a cada dia? Lembrando que, nessa fase que eu comecei a fazer as revisões, eu ainda tava tendo aulas normais do cursinho, vários conteúdos por dia. Então, eu priorizava em primeiro estudar aqueles conteúdos que eu tava tendo, porque senão seriam coisas que eu nem teria visto, entende? Eu acho que é melhor você estudar coisas que você nem viu e que podem ser importantes, que vão cair no vestibular, do que começar a revisar coisas que você já viu e deixar de fora coisas que você não faz nem ideia. Então tá, eu estudava as matérias do dia, fazia as questões e depois começava as revisões. Eu dividi mais ou menos uma matéria por semana. Cada matéria no meu cursinho era dividida em algumas frentes, por exemplo, tinha matemática A, matemática B, matemática C, matemática D, matemática E. Então, cada frente eu tentava revisá-la inteira em um dia. Então, vamos lá, recapitulando. Na semana 1 eu ia revisar matemática, na semana 2 biologia, na semana 3 física, na semana 4 português. Em cada dia da semana seria uma frente. Pode parecer que eu ia ficar horas revisando, porque, por exemplo, matemática C, eu lembro que era tudo de geometria. Eu ia ficar horas revisando tudo de geometria, mas não. Eu fazia uma revisão super mega rápida pra priorizar depois as questões. Mas eu vou explicando melhor pra vocês. Então, essa parte deu pra pegar? Um dia, matemática A, B, C, D e E. Fechou sexta-feira, tá. Outra semana, biologia. Então, segunda, biologia A, terça, biologia B, quarta, biologia C, quinta, biologia D e sexta, biologia E. Fechei a semana. Vamos pra próxima semana. Eu lembro que isso daí deu mais ou menos oito semanas de revisões, porque eram mais ou menos oito matérias. E que materiais que eu usava? Isso aqui, que o meu cursinho chamava de Memorex, e esse caderninho. Como que era o Memorex? O Memorex era um livro que o cursinho disponibilizava, que tinha o resumo de todas as matérias. De tudo que podia cair no vestibular e tava aqui. Somado a isso, vocês veem que tem vários clipes. Então, eram os resumos que eu fiz ao longo do ano. Só que eram resumos muito curtinhos. Eu não perdia tanto tempo fazendo resumo. E eu sei que fazer resumo é uma coisa que muita gente defende que é inútil, mas eu gostava. Tá. Então, por exemplo, eu vou mostrar um dos resumos aqui. Reforma Protestante. Era um resumo bem curtinho, gente. Isso aqui eu fui fazendo tudo ao longo do ano. Todas essas fichinhas ao longo do ano. Quando era pra fazer revisão, eu não fiz mais resumo nenhum. Mas, Carol, sentar e ler resumo, que coisa mais, talvez, passiva? Não era bem assim. Aí que entrava o meu caderninho. Por exemplo, hoje é o dia da Biologia A. Biologia A, o que é que eu tenho que saber? Daí eu pegava os tópicos. Onde que eu achava esses tópicos? No site da UFPR. No site da UFPR, eles disponibilizam um edital que eles chamam de Conteúdo Programático. Nesse Conteúdo Programático, tem todas as matérias que vão cair no vestibular. Tudo que vai cair, tá ali. Esse foi meu grande aliado, peguei esse Conteúdo Programático do ano que eu ia prestar, imprimi ele. E lá, eles, obviamente, não dividiam igual o meu cursinho. Biologia A, Biologia B, tipo, tudo é Biologia. Mas eu pegava quais que eram assuntos daquilo que eu ia revisar naquele dia. Por exemplo, hoje era o dia da Biologia A. Biologia A, no meu cursinho, era basicamente células, se eu não me engano. Tudo sobre as células. Daí, tinha uma parte lá, no Conteúdo Programático, que precisava saber sobre Biologia Celular. Daí, eu ia riscando. Por exemplo, Membrana Plasmática. Risquei. Daí, vamos tentar não deixar tão confuso isso aqui. Peguei lá no Conteúdo Programático. Hoje é Biologia A. Vi que Biologia A, eu aprendi várias coisas sobre células. Vejo lá no Conteúdo Programático o que eles estão pedindo sobre células na parte de Biologia. Ah, Membrana Plasmática. Beleza. Esse caderninho, eu anotava palavras soltas, antes de ler os resumos. Por exemplo, Membrana Plasmática. Eu ia escrevendo assim, sem olhar, nada, escrevendo palavras soltas. Deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Isso aqui é bem Fisiologia da Membrana Plasmática. Obviamente, vocês vão conseguir ler. Mas é só pra vocês verem que era uma coisa bem bagunçada. Não era nada de resumo bonitinho. Eu ia escrevendo tudo que me vinha na cabeça sobre o conteúdo. Isso aqui é tudo que eu lendo. Agora eu vou ler o resumo. Porque daí, eu vou ler o resumo prestando atenção em coisas que eu não sabia, principalmente. O que eu já sabia, eu já ia lendo bem rapidão. Daí, chegava uma parte... Ah, eu não lembrava que a Membrana Plasmática tinha isso, isso e isso. Beleza? Eu acho que isso me fazia transformar uma coisa, que é ler resumo, em algo mais ativo, não um estudo tão passivo. E me fazia prestar atenção nas coisas que eu realmente não sabia. Não tô aqui pra falar que, nossa, isso foi o mais certo, façam assim porque vai dar certo. Não, isso é o que deu certo pra mim. Eu senti que, assim, eu gravava muito mais. Mas precisa realmente escrever no caderninho? Não, não precisa. Eu sou uma pessoa que eu sinto que se eu escrevo, principalmente à mão, tem o potencial de eu conseguir gravar mais. Mas, cara, sei lá, talvez isso é placebo pra minha cabeça. Talvez se eu só parasse e mentalizasse tudo que eu lembro sobre aquele assunto e depois desse o resumo, também desse certo. Talvez eu nem precisasse desse caderninho. Mas tô aqui expondo o caderninho, que era uma coisa que deu certo pra mim, e é uma coisa que eu até guardei até hoje. Ó, tipo matemática, tá vendo? Aqui a parte de física, até gráficos eu desenhava, mas tudo, assim, bem feio, gente, bem rápido. Eu realmente não perdia muito tempo fazendo revisão. Era no máximo uma hora, duas horas, assim, estourando mesmo pra revisar todo o conteúdo daquela frente. E depois eu ia pra parte mais importante, que eu acho que são as questões. Então, depois de fazer as revisões, vamos pras questões. Fazer provas antigas, eu acho que é um ponto muito chave e eu sempre bato nessa tecla aqui. Talvez seja o mais importante. Se você acha bobeira, fazer resumo, ler resumo, escrever palavras soltas, beleza. Mas eu acho que fazer questões realmente é uma coisa que vale muito a pena. E onde que eu fazia as questões? Eu fazia provas antigas da faculdade que eu queria entrar. Ou seja, o FPR. E eu só pegava a prova e ia fazendo. Eu não tinha aquele negócio de se separar, não sei quantas horas, só vou fazer prova, não vou ir no banheiro pra simular exatamente como vai ser no dia do vestibular. Não, eu ia fazendo quantas questões iam dar tempo naquele dia. Sei lá, nesse dia ia dar tempo de eu fazer as questões de matemática, de português e de geografia. Tudo bem, amanhã eu ia fazer outras questões. Mas eu tentei fazer o máximo de provas que deu nesse tempo. Se eu não me engano, eu comecei desde as provas que a UFPR deixou de ser somatória pra ser objetiva até o ano que eu ia prestar. Ou seja, eu acho que foi mais ou menos desde 2009 até 2016. Fiz todas essas provas, sem muita neura de ter que contar tempo, sem nada, só fui fazendo mesmo e corrigindo. E por que eu acho que é tão importante fazer prova? Porque é assim que você vai descobrir, primeiro, quais são os conteúdos que mais caem. Você vai descobrir por você. Você não vai ter que pegar a lista de alguém que fez quais são os conteúdos que mais caem. Não, você vai ver por você quais são os conteúdos que mais caem. Além disso, você vai ver como que esses conteúdos caem. Como que a faculdade pergunta aquilo ali. Porque uma coisa é, ah, na UFR cai Biologia Celular. Beleza. Na Unicamp também cai Biologia Celular. Mas como que cada faculdade pergunta? Como que cada faculdade tem um jeitinho específico de perguntar sobre aquilo? O que exatamente ela quer saber de Biologia Celular? Entende? Fazendo provas, você vai pegando esse jeitinho de como a faculdade que você quer costuma perguntar. Além disso, as faculdades têm uma forma de fazer prova diferente. Por exemplo, na UFR é muito comum. Tem questões que pedem para você responder qual é a incorreta. É muito, muito comum mesmo. Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar ligados. E outra coisa que é muito comum da UFR é que lá em 2009 ela deixou de ser somatória. Mas ela não perdeu muito essa identidade. Pela prova, vocês vão encontrar várias questões de 1, 2, 3, 4, 5. E daí nas alternativas, 1 e 2 são corretas, 1, 2, 3 e 4 são corretas, 3 e 4 são corretas. Enfim, é uma raiz um pouco de somatória. Se você não fez nenhuma prova anterior, você vai ficar meio surpreso quando chegar na prova. Porque não são todas as faculdades que têm esse tipo de questão. E na UFR tem bastante questões desse tipo. Então, fazendo provas antigas, você já ia ir preparado para isso. Você já ia treinar esse tipo de questão. Porque uma coisa é você treinar a prova eliminando A, B, C. Só que outra é você eliminar 1, 2, 3 e 4. E daí nas alternativas, ainda ter que eliminar isso daí. Entenderam? Então, sério, gente. Não deixem de fazer prova antiga. Se vocês acham que nessa altura do campeonato não vai dar para fazer muitas, comece então de trás para frente. Começa com a de 2021, depois de 2020, depois de 2019, depois de 2018. Vão das mais recentes para as mais antigas. Não importa se não conseguirem fazer todas. Não tem problema mesmo. Mas façam o máximo que vocês conseguirem. E não entrem nessa neura de, gente, meu Deus, eu fiz 3 provas. Mas façam bem feitas, sabe? Uma outra coisa, não é só fazer prova. Você precisa corrigir a prova. E corrigir prestando muita atenção no que você errou e no que você acertou. Se você só fez a prova e não deu mais atenção para isso, do que vai adiantar? O que você aprendeu com isso? O que eu fazia era corrigir mesmo. Nessa questão aqui, eu errei por causa disso. Errei porque eu não sabia mesmo. Então, isso daí é uma coisa que é bom eu revisar. Nessa questão aqui, eu errei porque eu não prestei atenção. Eu não vi que estava pedindo incorreta. Eu não vi essa palavra. Eu não vi que aqui estava escrito não. Beleza, isso é uma coisa que vai ficar meio internalizada, que você vai ter que prestar mais atenção para fazer a prova. Vai ter que ler tudo com muita atenção. Circulando, incorreta. Circulando, não é. Entenderam? Essa questão aqui, eu acertei, mas foi um acerto meio no chute. Então, talvez seja bom eu revisar isso aqui. Essa questão, eu acertei porque eu sabia mesmo. Então, isso está certo. Isso que é corrigir com atenção. Que daí sim, essas provas que vocês fizeram, vocês vão tirar muito aprendizado delas. Gente, para finalizar, eu queria mostrar umas coisas bem robinhas que eu escrevia também nesse caderninho. Tipo aqui, para português. Eu tinha muito costume de, às vezes, em português, responder de acordo com o que eu achava que estava no texto. E não de acordo com o que realmente estava no texto. Então, eu escrevi esse lembrete aqui. Voltar sempre no texto e responder sempre de acordo com o texto. Era uma coisa que podia ficar só na minha cabeça, mas eu quis escrever aqui para eu ver e lembrar no dia que era para responder de acordo com o texto. Escrevi até pensar bastante e responder com calma. Não se afobar nas questões. Pensa, tem tempo, tenha calma. Vai dar boa. E é isso, gente. Desculpa pela demora para gravar esse vídeo. Mas saiu. Eu espero muito que possa ajudar vocês nesse ano. Ou para quem só vai prestar vestibular no próximo ano. Fica com esse vídeo. Não precisa fazer exatamente o que eu fiz. Isso aqui é para orientar alguém que talvez esteja perdido. Alguém que se identifica com a forma que eu estudei. Contar um pouquinho da minha experiência. Obrigada muito para quem ainda está aqui. Quero convidar vocês para me seguir lá no Instagram, onde eu mostro mais no meu dia a dia. Curtir o vídeo que me ajuda muito aqui no canal. E se inscrevam também para não perder os próximos vídeos. Prometo que logo, logo eu estou de volta por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.